Bem, vamos lá então retomar a caminhada e vou aqui a descansar um bocadito e é aqui que o percurso vai ser, que vai terminar a coincidência de percurso, caminhada da escala onde vai por ali, ou Ian neste caso, vindo ali e vou por aqui por um caminho que eu descobri quando ia ali, na via rápida que a minha mãe uma vez, descobri que um caminhito vai até ali acima vai até perto da igreja nova, vamos lá então, não sei se o gravo se não, não sei se vai gravá-lo Isto é sempre à beira da ribeirita, deve ser fixe Sabe o que é a apertar aqui um bocadinho da camisa? Aqui está mais fresco Aqui é a ribeirinha, aqui é o meu lado Aqui é Aqui é o meu lado E a outra espécie minúscula. Bom, vou parar por aqui, até ao próximo, isto está um bocado de pau feio para estar aqui a gravar, vá, até já.